Oi, oi família linda! Tudo bem com vocês? Começando aqui, né? Um vídeo no canal. É um vídeo de collab, gente, com a minha amiga do canal.com, Katia Freitas. Também um vídeo de dica. Essa diquinha, adquiri, né? Com as amigas. Assim também como eu adquiri, né? Não sabia. Passa aqui pra vocês. Também pra aquelas que não sabem. Tá bom, gente? E também, se vocês tiverem diquinhas aí pra ajudar no meu dia a dia, podem mandar, tá bom? Porque eu gosto muito. Já recebi, né? Uma diquinha no zap, tá bom? De duas inscritas. Adorei, muito obrigada. Então, é uma dica, né? De limpeza de espelho que fica limpinho, gente, com apenas um produto. Vocês vão gostar, tá bom? Quando acabarem aqui e assistirem o vídeo, vocês vão lá no canal da minha amiga.com, Katia Freitas, pra ver também como que ficou o espelho dela, tá bom? Então, não deixe passar lá. Deixe o like lá pra ela. Se inscrevam no canal dela, gente. Embora não tem uma filhinha Isabela, uma filhinha linda. O canal dela é igual o meu, de vlog, dia a dia, né? Receitinhas, dicas. Vocês vão gostar também, tá bom? E é isso aí. Agora peço a vocês que deixem o like pra mim. Por favor, inscrevam no canal. Se não for inscrito, ativam o sininho. Tá? Compartilhem o vídeo pro nosso dia a dia crescer. Me sigam no Instagram. E agora, bora, bora. Então, esse aqui é o espelho que vamos limpar. Esse também é do banheiro. Olha como tá sujo. Olha, pertinho. Tá vendo as marcas de sujeira? Ó. Tá bem sujo. Mas vamos deixar ele plim, plim, plim. Ele é bem grandão, tá vendo? Tá vendo? Oi! Então. Deixa eu ligar aqui no flash? Então, gente. É... Vou deixar esse espelho plim, né? Com apenas um produto. Vocês viram aí. Um produto simples. Todo mundo tem em casa. E, gente, acabando de assistir aqui o vídeo. Vocês vão lá no ronamiga.com, Katia Freitas. Pra conferir como que ficou o espelho dela. Tá bom? E é isso aí. Então, agora, bora, bora, né? Deixar esses espelhos... Deixar os espelhos plim, plim. Olha, família. É uma esponjinha que eu tenho aqui. E o nosso produtinho. Olha, um detergente. Você pode usar ele qualquer... Pode tá usando qualquer... Como é que fala? Fragança? É que fala? Usando esse aqui hoje. Mas pode ser qualquer um. Aí, agora... É só esfregar. Tá vendo, gente? Tá ficando assim. Ó. Olha. Tá ficando assim. Tô esfregando bem, né? Agora vou limpar da parte de baixo. Tá bom? Ó. Mais um pouquinho de sabão. Tá bom? E bora limpar, né, meu povo? Olha. Bora limpar. Deixar tudo limpinho. Plim, 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 plim. O outro também tá limpando aqui do lado. Tá bem sequinha a esponja, não tá com água, né? Então, vai estragar. Né? A parte de madeira. Ó. Prontinho. Agora eu vou retirar o sabão. Com o paninho. Eu tenho aqui o paninho. seco. E vou passar assim pra tirar o sabão. Muito fácil, gente. Ó. Muito fácil. Gente, eu adorei essa dica. Muito simples, né? Muito simples mesmo. Nós, não de casa, é sempre assim, né? Trocando ideias, trocando dicas, né, gente? Sim, eu gosto, tá? Se tiver diquinhas aí, pode passar que eu gosto. Pronto, sem muito esforço. E tá limpo. Passar aqui do ladinho. Ó. Prontinho, gente. Que beleza, hein? Gostei, hein? Ó. Gostei. Prontinho. Um espelho limpo, gente. Ó. Plim, plim. Gostei, gente. Gostei bastante. Essa dica aí, Mara. Do detergente. Ó. Gostei. Gostei. Ó. Viu aí? Ó. Espelho limpinho. Espelho limpinho. Cheque. Agora vamos limpar o do banheiro. Olha o espelho do banheiro. Se encontra assim. E vou estar agora também deixando ele... Plim, né? Bora lá. Ó. Para. E' round. É. Ó. Ó. F mitigá Children. Ó. 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 ÓWe. Esfreguei aqui, agora vou retirar, né? Epa, ó, tá vendo? É muito fácil, gente, muito fácil mesmo, ó. Nunca pensei que fosse tão fácil. Pronto, espelho limpo, com sucesso, check. Prontinho, gente, ó, um brilho, bem limpinho, tá vendo? Bem limpinho, muito bom, gostei bastante. Espero muito também que vocês tenham gostado. E finalizar o vídeo com vocês, espero muito que tenham gostado dessa dica aí maravilhosa, tá? Se tiverem também dicas boas aí pra mim, pode mandar, tá bom, gente? E não esqueçam de passar no canal da minha amiga.com, Katia Freitas, pra conferir, né, o espelho dela e deixar pra ela aquele like, tá bom, gente? Muito obrigada por assistir esse vídeo. Deus abençoe vocês. Katia, muito obrigada, tá bom, pela collab. Que o Senhor nos abençoe. E beijo, uma boa semana. Tchau! 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 Tchau!